Estou nervosa com esse negócio me olhando desse jeito. Mônica, tudo bem? Prazer, tudo bem? Tudo certo. Mônica, quanto tempo que o PMI Capítulo São Paulo está junto com a Six Sigma Brasil na realização do Congresso? Bem, eu assumi a diretoria do PMI São Paulo como diretora de programas do Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos e nós estamos com essa parceria com eles há dois anos. Nós fizemos em conjunto com eles o ano passado, participamos do Congresso Six Sigma 2015 e neste ano aqui também como parceria nós estamos aqui junto com o Six Sigma também participando do Congresso Six Sigma 2016. E qual que é a sua percepção sobre o Congresso deste ano? É uma excelente oportunidade justamente em tempos de crise, né? Fazer network, trocar ideias com o mercado, se atualizar também que é importante para o profissional dentro dessa área e você estar a par das novidades por meio de palestras que estão sendo oferecidas no Congresso. Então eu vejo como resultado desse trabalho um motivador muito grande para o profissional que quer se manter antenado com as mudanças dentro da sua área e fazer novas amizades, né? Procurar aí ampliar o seu network até por interesses profissionais também e também para o seu crescimento profissional, né? Tá, e o que você acha que um evento como esse pode agregar para as empresas brasileiras, para o mercado, para os negócios que circulam no Brasil? Então, justamente no momento de crise que a gente vive atualmente, eu acho que as empresas precisam se reinventar. E uma forma de se reinventar é você rever seus processos, né? De que forma você pode otimizá-los, né? Para ganhar uma melhor produtividade. E eu vejo nessa questão do Six Sigma um grande motivador para isso. Porque na hora de fazer as implantações e programas de gestão de qualidade, esses programas de gestão de qualidade visam essa racionalização desses processos, a fim de você conseguir obter, além de racionalizar o processo, uma melhor qualidade e diminuindo o custo. Acho que são os grandes fatores que hoje regem as empresas. Então, eu acho isso, desse ponto de vista, eu acho muito excelente, né? Como é que se fala, né? É na crise que você vê as oportunidades, né? E quando tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? Então, é bem por aí mesmo. Então, acho que é uma oportunidade grande de a gente repensar nesse modelo e tentar fazer de uma forma diferente e fazer melhor. E como que o Congresso, a Six Sigma Brasil e o PMI São Paulo podem, como que essa união pode agregar valor para as duas marcas? Essa parceria é muito interessante, muito bacana, porque assim, o PMI, ele, dentro da área de gestão de projetos, nós temos uma área muito forte chamada área de conhecimento qualidade. E vem de um encontro, o Congresso Six Sigma, na questão desta área de conhecimento na gestão de projetos. Porque nós, aqui do PMI, nós precisamos adotar e ter e conhecer essas técnicas da gestão da qualidade. E nada mais nada menos que ter um Congresso e toda uma entidade por trás disso que traz esse conhecimento. Então, isso tem muita sinergia naquilo que a gente faz. E, por outro lado, o Congresso Six Sigma também precisa saber, para implantar esses programas de qualidade, saber fazer projetos. Então, ele também vai estar usando todo esse nosso know-how de conhecimento de como implementar programas de qualidade usando as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Então, isso é uma troca, na realidade, muito forte. Essa parceria é muito importante, porque acho que visa o crescimento das duas entidades e transmitir esse conhecimento para a comunidade, trazendo os profissionais de mercado e dando visibilidade e ampliando esse conhecimento necessário. Gostaria de deixar alguma mensagem para os participantes, para as pessoas que estão lendo a revista digital? Olha, que continuem participando do Congresso Six Sigma, porque esse é um trabalho muito bacana que o Congresso se propõe a fazer, trazendo esses profissionais no mercado de trabalho, que permite você fazer um network muito grande, que permite você se atualizar no mercado, com as melhores tendências que estão ocorrendo no setor. E também aproveito os nossos colegas para participar do 15º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, que eu estou organizando no PMAI São Paulo. Nós também vamos trazer mais de 40 palestrantes, serão três dias de evento muito forte, serão lá no Centro Universitário Senac, na Santo Amaro. Se as pessoas quiserem maiores informações, acesse o site www.sigp.org.br. Lá tem todas as inscrições, a grade, o local de evento, lá tem o currículo dos palestrantes, né? E venha participar conosco, o Congresso Six Sigma vai estar lá conosco também, por causa da nossa parceria. Eu acho que todo mundo tende a ganhar, então eu espero que vocês vão. Qual vai ser a data do cenário? 29, 30 e 31 de agosto, no Centro Universitário Senac, que fica em Santo Amaro. Quais são os principais focos que o evento pretende? Nós vamos ter painéis, três painéis. O painel de inovação, que eu vou estar trazendo o pessoal da indústria, falando sobre projetos de inovação, com foco em internet das coisas. Trazaremos o painel acadêmico, no qual estamos chamando professores e doutores, das melhores faculdades do Brasil, para estar discutindo o papel do gerente de projetos, os desafios que eles encontram no exercício da profissão. E nós vamos ter também o painel de CIOs, que a gente está trazendo, os maiores diretores de TI de grandes empresas, para estar discutindo projetos. Como é que fica essa questão de projetos, no momento de crise que a gente está enfrentando hoje. Além disso, a gente está trazendo palestras, palestras focadas no tripé, no novo modelo, no novo perfil profissional do gerente de projetos, que está sendo divulgado pelo PMAI, que ele tem que ter foco em liderança, projetos e negócios. Cada palestra dentro da grade, ela vai ter esse foco. Então, você vai ter palestras focadas na área de liderança, vai ter projetos focados na área de negócios, e vamos ter projetos focados na área de projetos. Na área de projetos, vamos ter, falar de portfólio, vamos falar de PMO, vamos falar de PMBOK, nós vamos falar de técnicas e ferramentas. Na parte de negócios, a gente vai trazer essa visão, projetos de inovação, no sentido de falar como é que se faz um projeto de internet das coisas, por exemplo. E na área de liderança, como você faz a gestão de stakeholders, por exemplo. No total, o congresso vai valer 16 PDUs, para quem participar disso. E a gente vai oferecer a mais também, nesse seminário, o dia 31 vai ser workshops. Nós teremos 6 workshops, sendo 3 workshops durante 8 horas. Então, nós temos presenças confirmadas. Nós temos o José Finocchio, que vai dar o dome, é tipo de um PM dome que ele costuma dar com o Ricardo Vargas. Nós teremos o Ricardo Triana, que já foi membro do PMI Global, ele é membro do PMI Global, que vai estar dando workshop também conosco. E vamos ter André Riccardi falando sobre o Easy Life Campus. Nós vamos ter também o Luciano Salamacha e o Vitor Massari, que são 4 horas de workshop. O Luciano Salamacha vai falar de gestão de stakeholders, e o Vitor Massari vai falar de Agile, do Zuno Lego. E de 3 horas, nós vamos ter um workshop de KP e Canvas, que é com a Maria Angélica Castellani. Vai ser o dia dos workshops. Então, é um evento separado do seminário, não vai estar dentro do seminário. Por que resolvemos fazer a parte este ano, que é um diferencial do ano passado? Porque a procura de workshops foi muito grande durante o Seminário Internacional do ano passado. Então, a gente resolveu estender a duração do workshop. Porque você fazer um workshop em uma hora é muito pouco. Então, a gente resolveu estender para 3, 4 ou até 8 horas para dar um workshop, para que as pessoas possam participar ativamente, de uma forma interativa também, e aprender o que é o gerenciamento de projetos. Então, eu espero todo mundo lá. Acho que vai ser um evento bem bacana. No ano passado, nós tivemos 800 pessoas. Vamos tentar repetir a dose este ano também. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada.